E olha, agentes de segurança vão trabalhar de forma integrada no combate à violência na capital. Eles vão atuar em um centro de comando que vai utilizar a tecnologia para a prevenção de ações criminosas. O centro de comando e controle à violência vai funcionar com a atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e S-Trans. Câmeras de segurança de alta tecnologia devem ser instaladas nas entradas e saídas da cidade. Além das quatro zonas territoriais e alguns prédios públicos, para monitorar possíveis ações criminosas. Esse foi um modelo adotado em outras capitais, como por exemplo Fortaleza, e impactou diretamente na redução aproximada de 20% do furto e roubo de veículos. O novo centro funcionará num prédio localizado em frente à Superintendência de Transportes e Trânsito. E deve aproveitar os equipamentos já utilizados no monitoramento do trânsito e terminais de integração. Dados da Secretaria do Estado de Segurança Pública apontam um aumento nesse tipo de crime no último ano. De janeiro a maio de 2019, 1.373 veículos já foram roubados em Teresina. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 1.139. No último ano, também foi registrado aumento no número de roubos. A Prefeitura ainda espera conseguir um empréstimo de 27 milhões de reais junto ao BNDES para concretizar a instalação do centro. Deste montante, 19 milhões serão para compra de equipamentos. Temos a expectativa de até o final de agosto estarmos assinando o contrato, depois é apenas licitação e aí torcer para que transcorra tudo bem, para que até o final dessa gestão a gente deixe à disposição do povo de Teresina mais esse equipamento, mais esse instrumento na luta por uma cidade mais segura.